A Petrobras anunciou um plano de reestruturação que deve economizar quase R$ 2 bilhões por ano. Entre as medidas de reformulação da empresa está o corte de pelo menos 30% das funções gerenciais. O novo modelo de gestão da Petrobras envolve a redistribuição de atividades, a fusão de áreas e a revisão do modelo decisório, e deve ser feito em etapas. Na primeira fase da reestruturação serão extintas 14 funções da alta administração. O número de diretorias cairá de 7 para 6, e as funções gerenciais ligadas diretamente ao Conselho de Administração, ao presidente e aos diretores passam de 54 para 41. A segunda fase, prevista para fevereiro, abrange as outras funções do corpo gerencial. Já em março, serão feitas as nomeações e a alocação das equipes. A nova estrutura organizacional da Petrobras deve economizar cerca de R$ 2 bilhões por ano, além de reduzir em 30% as funções gerenciais. Segundo o presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, as mudanças vão priorizar as atividades mais rentáveis e deixar a companhia mais eficiente. O cenário da indústria de óleo e gás passa por um momento de extrema volatilidade, um momento bastante desafiador. E eu não tenho dúvida que esse novo modelo vem complementar todas as iniciativas que a gente tem procurado fazer em termos dessa nova companhia que a gente deseja para a Petrobras.